Sustentabilidade, alimentação saudável, mudanças climáticas e segurança alimentar são temas bem complexos para a maioria dos jovens, mas não para os 50 alunos do programa Rango Responsa. A recomendação que eu tenho para vocês terem uma alimentação saudável é não comer coisas muito gordurosas e tudo mais. Ter sempre uma alimentação mais regulada. Pratique exercícios também. Em uma cerimônia de formatura feita na Prefeitura de São Paulo, região central da capital paulista, familiares, especialistas e autoridades celebraram o término de mais uma jornada pela educação. E quando a gente fala em sustentabilidade, em segurança alimentar e nutricional, a gente está lidando muito com esses aspectos, vamos dizer. Por um lado, somos todos vítimas das violências cometidas contra o meio ambiente. E todos nós precisamos nos alimentar com segurança diariamente. E aí quando você tem um projeto como o do Rango Responsa, voltado para pessoas jovens, em parceria, como a gente sempre trabalha em direitos humanos, nesse caso com o Instituto Global Atitude, a gente está evitando futuras violações ao meio ambiente e promovendo, como diz o nome Rango Responsa, a responsabilidade. O programa, que começou no início deste ano, chegou ao fim com um marco importante, sendo inovador no Brasil, levando a cidade de São Paulo à posição de pioneira na implementação deste tipo de projeto. Um Rango Responsa, um projeto que veio de Milão para São Paulo, e a cidade de São Paulo se orgulha muito em tê-lo em parceria, porque ele capacita o jovem em uma área alimentar, onde muitas vezes é muito difícil para o jovem ter esse curso, essa capacitação, e a Prefeitura de São Paulo, junto ao prefeito Ricardo Nunes, visa muito isso. Rodrigo Reis, fundador do Instituto Global Atitude, ressaltou a importância do projeto. E é uma grande felicidade estar aqui formando uma série de jovens do município de São Paulo, um projeto chamado Rango Responsa, que é uma responsa grande poder falar sobre temas tão complexos como segurança alimentar, nutrição, ecologia, sustentabilidade e tantos outros temas para jovens do município de São Paulo. Então esse foi um programa, uma jornada na realidade, teórica, prática, que envolveu muitas visitas, aulas, diálogo e relacionamento, realmente para fazer um programa como esse, de uma maneira tão redonda, de uma maneira tão prática e com um impacto social, como a gente fez. Esta foi mais uma proposta de grande sucesso, que termina com a certeza que formamos jovens responsáveis e conscientes para um futuro melhor. Tchau, tchau, tchau.